O que é que é? Tem que jogar isso aqui? Isso. Ah, com dois primeiros. Aqui tá com dois primeiros. Esse daqui? Isso. Ai, gente, como é que faz isso? Aqui, ó. Assim? Ui! Vamos trocar? Vamos. Cara, não é nada fácil fazer esse negócio aqui, olha. Então, vou conversar com quem sabe fazer isso aqui. Tudo bem, Gonçalo? Esse é o Gonçalo. Olha, até errar o nome dos personagens eu tô errando. Desculpa, galera. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, graças a Deus. E daí? Tu é fácil fazer isso daí? Pô, fácil não, mas sempre a gente tá procurando melhorar, assim, né? Cada dia melhorar mais. Então, é treino. Não é questão de ser fácil ou difícil. Você começou desastrada que nem eu, assim? Não, muito, muito. Ainda mais que eu era todo desengonçado, assim, meu tamanho não era proporcional a essa arte de circo, mas tamo aí, tamo aí. Tamo na resistência. E tem que, assim, me falou que você fazia enfermagem. Isso, fazia técnico de enfermagem e, sei lá, essa parada não era pra mim. Então, a arte me abraçou com todos os braços e eu tô aí, graças a Deus, resistindo. Você não é daqui de Curitiba? Não, não. Não, sou do Rio de Janeiro. Rapaz, o que que tu tá fazendo aqui? Ah, eu tô indo pra Argentina e vou passar em Floripa. E sempre quis conhecer o Sul, assim, sempre tive uma curiosidade de saber como era a região Sul do Brasil. Por que eu entendi, você trocou essa vida da faculdade de enfermagem pra viver essa vida itinerante, né? E isso é o que tá te fazendo feliz hoje? É, isso é o que me faz feliz hoje e, assim, eu pretendo continuar e evoluir mais e mais. E trabalhar em sinaleiro, assim, dá pra sustentar a vida? Dá pra sustentar essa sua vida itinerante aí? Dá, dá pra viver. Dá pra viver decentemente, sem tirar nada de ninguém. Isso é o que é o mais importante. E quais lugares que você já passou? São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Brasília, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Bolívia e agora Curitiba. Por quais lugares dá pra tirar uma graninha melhor ou por quais lugares o pessoal é mais receptivo? Olha, receptivo, Rio de Janeiro. Mas agora a capital econômica mesmo é de São Paulo, pelo menos é o que eu achei. Pelo menos pra mim, São Paulo é mãe. São Paulo é uma mãe-mãe. Muito legal, galera. Eu conversei aqui com o Daniel e agora eu vou conversar com o Gonçalo. Acertei! Acertei o nome do personagem. Gonçalo, tudo bem, Gonçalo? Oi, tudo bem? E aí, você faz quanto tempo tá trabalhando na rua aí, assim, no sinaleiro? Faz uma vida, faz 15 anos. 15 anos? 15 anos. E o que você faz na rua? Eu faço malabares, faço monociclo, faço artesanato, faço sol. De onde que você é? Estou da Argentina. Mas você gosta dessa tua vida nos semáforos aí? Adoro, adoro. E você vive sozinho nessa vida itinerante? Não, eu tenho a família. Vem junto? Vem junto. Quem? Mulher e filhote. Olha lá, que idade tem seu filhote? 4 anos. E eles te ajudam, trabalham com você aqui na rua? O filhote não trabalha não. A mina vai trabalhar assim. O que ela faz? Também é a mesma coisa, monociclo, malabar. E vem cá, qual lugar do Brasil aí que você já circulou que você acha que foi um lugar mais legal? Espírito Santo. Por quê? Eu ganhei um moleque. Ah, é? É. E o pessoal lá como é? Igual que eu aqui, é a mesma coisa. É receptivo, dá pra tirar uma graninha legal? Dá pra tirar uma graninha, é a mesma coisa que Curitiba. Só que tem um mar. Só não tem um mar? Só tem um mar. Galera, olha, você conheceu um pouquinho da vida dessa galera aqui da rua. Será que eu consigo de volta fazer esse negócio aí? Me ensina aí, me ensina aí, Daniel. Segura aqui pra mim, Gonçalo. Vamos lá. Suba nesse cara. Vamos ver se você aprende esse negócio aqui, como é? Aqui tá com dois, tu vai jogar primeiro. Vai ser sempre em infinito. Vai jogar assim? Jogar pra cá. Uma pra outra. Uma pra outra. Aham. Aqui tá com dois, vai começar. Jogou uma pro alto, pegou a outra. Eita. É meio complicado no começo, mas depois tu vai pegando. Galera, deixa pra lá. Tchau, tamo junto. Valeu. Tchau, tamo junto.